Vem com o Gigante Garota Fica Garota Fica Garota Fica Garota Fica Garota Fica Garota Fica Se liga no chique do Gigante, ó E você vai sentar por cima O DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma Não adianta tu voltar, menina Agora você vai sentar Do tapinha na potranca Com o pompom ela balança O DJ chama de malandra E ela vai se apaixonar Do tapinha na potranca Com o pompom ela balança O Gigante chama de malandra E ela vai se apaixonar Agora vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar A pegada do GG é mais gostosa E você vai sentar por cima O DJ vai te pegar Tu pediu agora, toma Não adianta tu voltar Estilosas Beijos de graça Eu dou tapinha na potranca Com o pompom ela balança Eu dou tapinha Lancha no poço O DJ chama de malandra E ela vai se apaixonar Ah, 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 ah O balanço da banda China MS, todo mundo Olha o sorriso É o sacana E foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 18 anos, o que vai acontecer? Vocês podem colocar a mão pra cima e soltar a voz Quem hoje não tem hora pra chegar em casa, bota as mãos pra cima Joga a mãozinha pra cima, joga a mãozinha pra cima, pula Vai dar PT, vai dar, vai dar PT Vai dar PT, vai dar PT, vai dar PT Misturou, misturou Misturou, misturou Feiteitos Irm pastura, mana, mana, хозя Vai dar PT, vai dar PT Vai dar PT Vai dar PT E foi pro baile muito louca A vida se envolver Só tem 18 anos E vai acontecer Foi pro baile muito louca Amo vocês meus sonhos Só tem 18 anos Quem tá feliz Bota a mão pra cima Tira o pé do chão Vai tá bebê 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 Mistura, pequi, luísque Pode caminhar Vai me bajar Vai tá bebê 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 Garota VIP Olha o swing do gigante E foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer Foi pro baile muito louca A fim de se envolver Só tem 18 anos O que vai acontecer O pin Eu sí 내가 o corinthian sair Bota a mão pra cima Vai dá pen tem Vai dá pen T Vai dar pen tem Vai dá pen tem Vai dá pen T Vai dar pen Tem Várias danadinhas no contatinho do par 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 Tem gente do Nordeste aí Tem gente da Bahia aí O povo de São Paulo tá aqui É o seguinte, ó Todo mundo vai fazer Quero ouvir vocês, hein Todo mundo vai fazer Solta a voz, São Paulo, solta a voz Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim Pra cima E é um cardíaco R.P. Diz aqui Faz a sacanagem do gigante A torcida do Palmeiras faz o L A torcida do São Paulo faz o L A torcida do Corinthians faz o L Agora a maior torcida, a maior torcida, geral A torcida do Léo Santana faz o L Muito bom Vem com nós, vem com nós Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um cardíaco Pra cima Pra cima Pra cima Vem a salve Vamo andar, vamo andar Eu tô de boqueno em casa, no meu WhatsApp A mulherada chama pra ir pra balada Eu já tô no clima Eu sei o que é O paredão zingado, grave tá batendo A mulherada Galera do Amapá É um cardíaco Pra cima É um cardíaco Olha a sacanagem do gigante Bota a mãozinha esquerda pra cima Por favor Bota a mão direita Também pro gentileiro da São Paulo Joga as mãozinhas pra cima Joga as mãozinhas pra cima Homens e mulheres Por favor, balance as mãos Pro lado Pro outro Pro lado Meu Deus do céu, brothers Todo mundo vai fazer Todo mundo vai fazer Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um cardíaco É um cardíaco Quebra, quebra Fã clube troca, agressa em São Paulo Como vocês Vem com nós, vem com nós Eu sou de boqueno em casa, no meu WhatsApp A mulherada chama pra ir pra balada Eu já tô no clima Alô, Brunão de Recife O paredão zingado Alô, galegu das encomendas Todo mundo tá fazendo o movimento que é assim É um tal de tom, tom, tom Bora Marcelo Barranca E é um tal de Sandrão do Maga Bota aí Mulher e Sorteiras E é um tal de E é um tal de E é um tal de Obrigado Eu já tô vendo Eu já tô vendo Vai descendo, vai descendo Bota pra cima que é mais uma do gigante em São Paulo Aí gente, joga a mãozinha pra cima Tira o pé do chão Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do bar É pra ele não se atrasar Som de buzina Carro com cortina Certeza que hoje tem Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira Depois da tranquila Dora o som do carro E hoje é o momento de descer Várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias a minhas descendo Vai descendo, vai descendo Várias a minhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo É mais uma dos gigantes, família Vem com nós, vem com nós Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro mundo topar Que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que nós temos Líder aqui é de ninguém O mundo gira Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima e solta a voz Várias a minhas descendo Eu já tô vendo Várias a minhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Várias a minhas descendo E eu já tô vendo Chama no suíço Chama no suíço Chama no suíço Várias a minhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Muito obrigado É o seu cano em São Paulo São Paulo Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro mundo topar Que é pra ele não se atrasar Som de buzina, carro com cortina Certeza que nós temos Ninguém aqui é de ninguém O mundo gira 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 O som do carro Aê Hoje eu vou mandar descer Eu já tô vendo Várias a minhas descendo Eu já tô vendo Várias a minhas descendo Vai no chão Vai no chão Várias a minhas descendo Vai descendo, vai descendo Eu já tô vendo Várias a minhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo É o seu treino na noite a viver Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Obrigado! Eu não mexo com o gigante Que o gigante é bravo Eu não brinca com o Léo Santana Léo Santana é bravo Avisa pra geral, avisa, avisa Avisa as mina do camarote Que eu tô na cidade Avisa o povo do fundão Que eu tô na cidade Galera do Pará Tamo junto Cadê o povo da minha Bahia? Tira o pé! Vamos! Eu não mexo com o gigante Eu não brinca com o Léo Santana Ele é bravo, 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 bravo Eu não mexo com o gigante Que o gigante é bravo Eu não brinca com o Léo Santana Léo Santana é bravo A göra pra ele não brinca com o Léo Santana Rock e o Jau Santana Eu não brinca com o gigante Eu não brinca com o Léo Santana Cadê o Gritinho das Santinhas? Luan Promoções! Renanóbrega! Luiz Augusto! Vem com o gigante! Alô, Átila Safodão! Tamo junto, irmão! É o seguinte agora! Vou até tirar! Tirei o óculos aqui que eu quero ver vocês Quem acredita em seus sonhos Coloque a mão pra cima Quem vai alcançar Todos os seus objetivos Ergam as mãos Por gentileza, São Paulo Eu não quero um ser humaninho Por favor, com as mãos pra baixo Todos com as mãos em cima Quem tem fé em Deus, coloque as mãos pra cima Por favor Joga a mãozinha pra cima Homens e mulheres no clima Eu só movimento aqui Pro lado, pro outro Pro meu Deus do céu, garota brito Muita gratidão Eu vou contar até o trade Só vocês, ok? Não deixem de balançar as mãos Só vocês! Canta aí! Um, dois Um, dois, três Vai! A Santinha A Santinha perdeu o juízo No carnaval de Salvador Doém, dois, dois, três Pula aí, pula aí, pula aí Pula aí, pula aí Com a garrafa de uísca Santinha Troca a rapa de tequila Santinha Já acabou a bebida Santinha Abastece, 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 abastece O combo que é a bebida Santinha Sai beijando que bom que vou Tô bom, mas já ficou louca Quando dá Com a garrafa de misca santinha Rapaz de tequila santinha Se acabou a bebida santinha Com a garrafa de misca santinha Com a garrafa de tequila santinha Se acabou a bebida santinha Abastece e calabaste Abastece, calabaste, calabaste Abastece, calabaste, calabaste A melhor das melhores Aponta pra aquela sua amiga Aponta pra aquela sua amiga Mentida santinha Toda mulher tem uma amiga Que só vai até o chão Quando tá bebendo Aponta pra ela Aponta pra ela E diz assim Amiga Aproveita que estamos No show do Léo Santana Esse moreno Esse gigante Esse gostoso Nem se acha Mas diz pra sua amiga assim Amiga, se revela Se ela estiver bebendo Alguma coisa que contenha álcool Enche o copo dela Que com a cachaça Ela vai no chão mais fácil Hoje é até o dia amanhecer Canta pra sua amiga A santinha perdeu o juízo Tomou uma Já ficou louca Quando bebe Ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou uma Já Quem curte o Léo Santana Bota a mão pra cima E vem Com a garrafa de um descaçantinha Com a garrafa de um descaçantinha Se acabou a bebida santinha Abastece o combo dela Abastece o combo dela E ela desce Abastece o combo dela Abastece o combo dela Desce, 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 desce Em Goiás é que vem Com a garrafa de um descaçantinha Com a garrafa de um descaçantinha Se acabou a bebida santinha Abastece o combo dela É o sacado, é o sacado, é o sacado. É o sacado, é o sacado, é o sacado, é o sacado. É o sacado, é o sacado, é o sacado, é o sacado. Tira o pé do chão, oh guys Mão bracira, oh guys Pula, 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 oh guys Oh guys Me dê, babai Coração tá gelado, a maldade na mente Gabriel! Valeu, eu falo a verdade Mas tu gosta de queber Que o certo te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa um desespero Não sou Jorge Mateus pra sossegar E vou naquele pique Quem tá bebendo nesta noite Quem tá bebendo levanta o copo Se tivesse um copo levantem a mão Quem não tá bebendo também bota a mão pra cima Quem tá bebendo água bota a mão pra cima Quem vai ficar teu dia raiar bota as mãos pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Eu disse um, dois, um, dois, três, vai Tô namorando a voz e o ar E sou amante da copo Quero que se escondassem no cancha Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Levanta o copo Tô namorando a escola e sou amante da copo Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Olha o sangue do GG Coração tá gelado A maldade na mente Vários falam a verdade Mas tu gosta de quem mente O certo te sufoca O prazer tá no erro Tu não consegue me esquecer Isso te causa um desespero Não sou Jorge Mateus pra sossegar E vou naquele pique Mão pra cima, mão pra cima, vambora Tô namorando a voz e o ar Pra cima, pra cima, vambora Eu quero que se escondassem no cancha Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Cadê os cachaceiros? Tô namorando a voz e o ar E sou amante da copo Quero que se escondassem no cancha Desce uma, desce duas, desce três e desce quatro Aproveita hoje que o gigante tá fácil Que o Léo tá fácil Que o gigante tá fácil Aproveita hoje que o Léo tá fácil O gigante tá fácil O gigante tá fácil Aproveita hoje que o pai tá fácil No escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma 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 Ela merece, ela merece Come aqui Toma, toma Terece camisa 10 A novinha do baile sentando na água Terece camisa 10 A novinha do baile sentando na ala L.S. tá tocando Comandando ponta a ponta A boneca tá solteira Dá um grito e perde essa vergonha Toma, toma Apaga a luz e 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 toma Todo mundo dando a sarrada O escorinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz Um, dois, três Caralho, neguinho Apaga a luz e bola Apaga a luz e bola Ela merece, ela merece Merece camisa 10 A novinha do baile sentando da ala A novinha do baile sentando da ala L.S. tá tocando Comandando ponta a ponta Quem tá solteiro dá um brinco Toma, toma Apaga a luz e bola Apaga a luz e bola Alô meu amigo Juan, transresende O povo do Rio de Janeiro tá aí A melhor das veranas Alô Marcelo Barraca Alô Galegu das encomendas Sandrão de Macapá Bora Brunão do Recife Juan Promoções Quem tá com seu celular na mão? Quem tá com seu celular na mão? Bora, Átila Bora, Maurinho Acende o flash no seu celular, por favor E levanta o seu celular Acende o flash Essa coisa linda, São Paulo Meu Deus do céu RB Music, muito obrigado Lão Promoções Gratidão Luiz, Renan Acende, acende Tá faltando gente Vai, vai Acende tudo Acende tudo Acende tudo Meu Deus do céu Que coisa linda Acende tudo Acende tudo Acende tudo Faz aqui agora Embaixo Em cima Embaixo Coisa linda, gente Embaixo Em cima Embaixo Agora abaixa o celular Abaixa todo mundo Segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Segura embaixo Abaixa o celular Abaixa, abaixa, abaixa Isso, isso Não desliga o flash, ok? No escurinho é mais gostoso É o Santana, Santana Ao meu comando Vamos levantar o celular Bem devagar, ok? Vamos iluminar o MB Garota vibre Vem com o gigante, vai No escurinho você se solta No claro eu tá com vergonha Que porra é essa? Muito bom Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Deixa aí mais uma vez Mais uma vez Vai, vai, vai Acende tudo Acende tudo Cadê, cadê? Cadê o seu celular? Cadê o isqueiro? Acende máquinas fotográficas Geral, geral, geral Desse jeito aqui, garota, vi Pê Pro lado Pro outro Pro lado Bavançar duas vezes Vai, vai Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pro lado Tira! No escurinho você se solta No claro eu tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma, toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma No escurinho você se solta No claro tá com vergonha Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Gente Eu fico muito feliz Em estar participando de um evento grandioso como esse Em uma cidade que eu costumo chamar Na verdadeira capital do país Porque é onde tudo acontece Eu tenho certeza Mas antes de eu falar o que eu Quero resumidamente aqui Eu quero agradecer a Luan Em especial a Luiz Augusto, ao Renan Ao Átila, ao meu amigo Irmão Wesley Safadão E agradecer a vocês De todo meu coração gente Vocês não sabem a tamanha felicidade Que é pra gente, toda a família estilo LS Tá levando o nosso pagode Da Bahia pra cidade de São Paulo Eu peço licença Com bastante pé no chão Pra apresentar a vocês O pagode da Bahia E sintam-se abraçados pelo gigante aqui Muita gratidão a cada um de vocês Que Deus abençoe Muito obrigado Dora o som do carro Aê Eu já vou mandar descer Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo Vai descendo, vai descendo E eu já tô vendo Chama no suízo Chama no suízo Eu já tô vendo Várias alvinhas descendo Vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo Muito obrigado São Paulo Muito obrigado Hoje eu vou chegar chegando Melhor ir se preparando Falar pro dono do bar Que é pra ele não se atrasar Quem se divertiu Com toda sinceridade No som do gigante Faz o L Faz o L Faz o L Faz o L Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar Vai dar PT Vai dar PT Vai dar PT Misturou, tequilo Risque, mas de nada Muito obrigado Garota é viva em São Paulo Galera do fundão Muito obrigado Gratidão, gratidão Uma promoção